Agora que o rei Ceti está morto, a senhora ainda quer ir pra Uazet? Claro que sim. Só estou esperando as cerimônias de sepultamento e coroação. Eu não posso partir antes disso, Caroma. Pelo menos ganha algum tempo pra pensar. Não há o que pensar. Ramsés fará vontade de seu pai. E eu seguirei o destino que eu escolhi. Mas a senhora vai procurar o príncipe, não vai? Ele deve estar tão triste. Eu vou, sim. Apesar de tudo, ainda somos amigos. Ramsés, eu sinto muito. Pode parecer bobagem, mas eu sempre achei que meu pai, o Horus vivo, o todo poderoso das duas terras, era indestrutível. Eu também tinha essa impressão. E se foi cedo demais, eu não estou preparado. Deve mesmo ser muito assustador assumir o trono da nação mais poderosa da Terra. Ah, obrigado. Eu agora estou me sentindo bem melhor. Ramsés, que tipo de rei você seria se não temesse assumir tamanha responsabilidade? Se não tivesse a consciência dos desafios que tem pela frente? Mas, se você quer saber, esse seu temor me deixa ainda mais confiante que você fará um grande reinado. Acha mesmo? Claro que sim. Meu pai sempre dizia que poder é um lugar solitário. Acho que agora estou começando a entender o que ele queria dizer. Eu tenho que sentar lá naquele trono, tomar decisões. Eu estou me sentindo como um garoto perdido no deserto. Mas você não estará sozinho. Você tem a rainha, os conselheiros, os sacerdotes. Mas não terei você. Mas como sacerdotes, as minhas orações sempre estarão voltadas para o meu soberano. Não foi isso que imaginei. Ramsés, você tem o dever de cumprir a última vontade do seu pai. É. Acho que sim. Entra. Ur. Perdão importuná-la, mas achei que devia lhe apresentar meus sentimentos. Você nunca me importuna, Ur. Por favor, entra. Eu não sei se é adequado. Vai negar o pedido de uma amiga num momento como esse? Estou precisando conversar. Venha, sente-se aqui. Quando eu era pequena, meu pai me levantava pelos braços e me fazia rodar pelos ares. Eu achava que era o Deus raio em pessoa, me fazendo voar pelos céus. Como eu o amava, como eu o admirava. Eu era a sua favorita. Meu pai nunca foi de esconder as suas preferências. Mas ele foi assim também em relação ao Moisés quando decidiu condená-lo. Acho que foi a primeira vez que brigamos tão seriamente. Eu sinto muito. Ele me pediu perdão e eu não fui capaz de perdoá-lo. Agora meu pai se foi. Eu perdi Moisés e eu... Eu não sei o que fazer. Eu não sei como lidar com tantas perdas. Pode não servir de muito consolo agora. Mas somente o tempo torna esse tipo de dor suportável. Você já perdeu alguém que amava muito? Minha esposa. Mãe de Uri. O que de certa forma me ajudou na época é que ele era muito pequeno. E precisava de mim. Por que você não casou de novo? Talvez seja porque enxergo o casamento como algo mais que um contrato. Ou uma conveniência. Pra acontecer, teria que ser com a mulher que amo. E acho que os deuses não me julgaram digno de receber esse benefício duas vezes na vida. É, bem, é... Se me permite Eu preciso voltar ao trabalho. É claro. Obrigada pela visita. Então foi morte natural mesmo. Não foi encontrado nenhum vestígio de veneno no vinho. Nenhum indício de assassinato. Era o esperado. Sinto muito pela morte do rei. Todos nós sentimos. Uma grande perda. Muito bem. A partir de hoje, redobrem a segurança de Ramsés. Ele é o novo rei. Ainda bem que essa investigação terminou. Imagina se o general descobre que abandonei meu posto. É. Ainda bem mesmo. Onde você estava? Eu estava com Ramsés. Ele está muito triste. E muito assustado também. Fez bem, minha filha. Mais do que nunca ele vai precisar dos amigos. Das pessoas que lhe querem bem. Agora que o rei morreu, você vai poder permanecer no palácio. E dar todo o apoio ao futuro soberano. Ele não precisará de mim. Ramsés cumprirá a última vontade do rei. E se casará com uma noiva escolhida por ele. Entendo. Sob a forte emoção da perda inesperada do nosso amado rei, Ramsés não podia pensar diferente. Mas se você ficar no palácio, talvez tudo mude. A minha decisão não mudou. Eu partirei para o Azit assim que possível. E vai abandonar um amigo numa situação tão difícil. Eu não estou abandonando ninguém, minha mãe. E temos que cumprir a vontade dos deuses. Claro. A vontade dos deuses. Que por vezes é tão misteriosa, não é mesmo? Mas você está certa, filhinha. O que há de ser, será.